Bom dia, bom dia rapaziada Tamo aqui na porta do cliente Agora Zinona o bicho Corte pra descarregar Puxa a lona e couro 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 Puxa Puxa a lona e couro Puxa a lona e couro Puxa a lona e couro Napoleão rica Eu queria levar a minha câmera embora achando que ela ali, você viu? Até mais Deixei a câmera na cerca filmando ali O rapaz quase que leva a minha câmera embora E agora na frente do depósito já Esperar chegar a câmera aí pra... Olha lá, furou o pneu aqui dentro Se Deus quiser vai dar tudo certo Agora é só guardar a empilhadeira Tirei as donas já Posei aqui na frente Boca boa Graças a Deus tá dando tudo certo Música 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 Mas é importante Os caras até arrumou o asfalto do Panaíso Mais um descarregamento concluído com sucesso, graças a Deus Música Coloquei a lona aqui dentro Agora eu vou Pra outro lugar Atrás de outra Outra descarga Música 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 Rapaziada, chegamos aqui agora para fazer mais uma descarga, o caminhão parou de transferir, vou ter que ir até Londrina só na caixa baixa, devagar e sempre, mas com muita fé vai dar certo. Amém. Amém. Amém.